Que é isso, Conil? Que é isso? Que é isso, Conil? Que é isso? Cable mano Eu quero tchuu 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 E uma ronga Aqui é o sistema Eu cheguei na balada doidinha pra pisar A galera tá aqui, mas todo mundo é dançado O Luizinho me chamou, ganhou um vasinho de tia-tia Quero ver o que é que vocês me dizem, eu vou te ensinar É uma dança sensual, o Jânia já tocou O Luizinho me chamou, ganhou um vasinho de tia-tia Quero ver o que é que vocês me dizem, eu vou te ensinar Alô, salgueiro, fecha e todo mundo vai dançar, hein? E com o trio da rua, eu quero um tchum 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 Eu cheguei na balada doidinha pra pisar A galera tá aqui, mas todo mundo é dançado O Luizinho me chamou, ganhou um vasinho de tia-tia Quero ver o que é que vocês me dizem, eu vou te ensinar É uma dança sensual, Goiânia já provou Minas se explodiu, o Luizinho já tocou O Luizinho me chamou, ganhou um vasinho de tia-tia-tia Eu quero um tchum 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 Jorita da rua A gente tem mais Balança, balança M&M Motos Aquele abraço Trio da Ruana Aqui o sistema é bruto M&M Motos Vai pra frente, vai pra trás na posição do cachorrinho Fica de costa pra mim, bota a mão no joelhinho Vai pra frente, vai pra trás na posição do cachorrinho Fica de costa pra mim, bota a mão no joelhinho Vai pra frente, vai pra trás na posição do cachorrinho Ela falou que é devagar E mudei a posição, ela não quer mais parar Posição da rã, ela falou que é devagar Mudei a posição e ela não quer mais parar E o tempo todo furido, ela morre, ela fala, vai papai, meu Deus, que homem é ele Fica de costar pra mim, bota a mão no joelhinho, vai pra frente, vai pra trás na posição do cachorrinho Fica de costar pra mim, bota a mão no joelhinho, vai pra frente, vai pra trás na posição do cachorrinho Fica de costar pra mim, bota a mão no joelhinho, vai pra frente, vai pra trás na posição do cachorrinho Fica de costar pra mim, bota a mão no joelhinho, vai pra frente, vai pra trás na posição do cachorrinho A posição da rã, ela falou, tá devagar Tentei a posição e ela não quer mais parar A posição da rã, ela falou, tá devagar Tentei a posição e ela não quer mais parar Fica de costar pra mim, bate a mão no joelhinho Vai pra frente, vai pra trás a posição Fica de costar pra mim, bate a mão no joelhinho Vai pra frente, vai pra trás a posição do cachorro Fica de costar pra mim, bate a mão no joelhinho Fica de costar pra mim, bate a mão no joelhinho Depois da perereca o grilinho faz assim Grim, 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 grim Que que é isso? Que que é isso? É só descer depois subir É só descer, depois subir No interior tava querendo dormir Lá tinha um grilinho fazendo gring, gring, gring No interior tava querendo dormir Lá tinha um grilinho fazendo gring, gring, gring Olha depois na perereca